E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS AV8D C-Réu, dando continuidade às atualizações de 2020 por C-Réu, eu estava na parte de sensor e disse que ia fazer só o vídeo anterior, então resolvi fazer o do T-Pod aqui. Só passar rapidinho por ele, sem muitos detalhes, só ensinar o básico mesmo, para você travar um alvo com ele, né? Por isso, sem muita conversa, deixa eu carregar a missão rapidinho aqui. Eu acho que ainda vou mostrar o LST, que é o travamento com laser, se bem que eu já mostrei em um vídeo, mas não era só do sensor, por isso deixa eu carregar aqui. Só estabilizar a máquina aqui. Beleza? Nossos ovos, esses dois tanques aqui, aquela área de alvo conhecido. É, só dar um zoom aqui, vamos colocar o mapa preto. Beleza? 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 Esse endpoint 1 aqui, eu vou colocar o sensor lá no solo. Olha lá. Aí o nosso TGP vai direitinho para lá. Vamos ligar o Master Armor, vamos voltar para cá. Stand by. Olha lá, o sensor já está em cima, olha lá. Olha lá. Só mudar aqui, olha. Olha lá, os dois pontinhos, olha. Trocar essa cena aqui. Só que o sensor não vai se movimentar, porque está travado lá. Olha lá. Se você vier aqui em TDC... Espera aí, só dar um zoom. Olha lá, devagarzinho, olha lá. Beleza? Vamos pegar primeiro da esquerda. Vamos dar um tirinho, né pessoal? Vamos perder tempo aqui não. Hehehe. Só acelerar aqui. Vamos ligar esse Safe, Treino, Marca, Laser. O Laser vai ser usado só para ele travar o alvo. Vamos ligar o Fire, o Laser está ligado. É só para travar o alvo melhor. Observe que ele está lendo área, não está lendo ponte, né? Não tem problema não. Deixe em cima, aqui é a mesma coisa. Área, não tem ponte, não está travando ponte. Não tem problema. Reduz o zoom, que não vamos precisar travar o outro alvo rapidinho. Vamos diminuir esse aqui. Onde ligar o piloto automático. Vou só apontar ele para lá. Para facilitar a nossa vida. Dá para ver a tela aí? Estamos a 15 do Waypoint, ele só trava com o outro. Então fica de boa aí. Vamos configurar o armamento aqui. Torn. Torn. Estou carregando dois Maverico. Versão G, que não precisa de laser. Beleza. O nosso pode estar travadinho lá. Beleza. Não tem problema. Estamos a 12. TDC... Não. Não, cage em cage. Olha lá. Travadinho o TGP. Vamos dar um zoom aqui. Pequeno. Vamos ligar o sensor. Olha lá. IRMV 9. É... TDC DAL. Vamos ver se ele trava. Travou. Olha lá. Fogo. Beleza. Já passa para a tela de cá. E pega o próximo. Olha lá. Seve-se bem, você está descendo. Cage em cage. Já está no zoom. Sensor. TDC DAL. Travado. Fogo. remove. DEixedardo könnten se val кв no disco. culpa. Dracks vape. Tem험. Beleza. É só acompanhar o show. Deu para pegar aí. Rapidinho. Com o TGP. Simples, né? Ele tem muitos recursos. O unlucky não tem nenhum TDC lá do 2006. do A10 né lá do A10 já tá mais que consagrado né esse aqui o pessoal ainda tá fazendo melhorias né E aí dois papo Oi beleza pessoal esquece da joinha no vídeo não pessoal esquece de assinar o canal vou ver se eu faço com laser só para repetir só o sensor do laser valeu obrigado fui E aí